Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD, é um FD do anime de sação especial de domingo, é o último filme de Berserk, e eu me despeço de Berserk, essa franquia que infelizmente vai ficar inacabada, ou acho que vai ficar inacabada, e meus pêsames novamente para o Miura, eu realmente ainda sinto bem, a gente vai superando com o tempo, mas eu ainda estou muito chateado, muito abalado, por não poder ter o desfecho dessa obra que eu amo tanto, eu terminei de ler os scans dos últimos capítulos do mangá na internet, e eu sei mais ou menos aonde parou o negócio, e é muito triste, onde parou foi a última página, muito simbólica, que tem o filho do Fento, ou o filho do Guts, não sei de qual dos dois é, mas provavelmente do Guts, com a casca, e é muito interessante de ver toda essa... onde acaba... acaba acabando a obra, né, pode dizer assim. E voltando agora para o filme, esse terceiro filme é o arco de queda, é o Eclipse, né, é a queda do Griffith, ele é um arco que comparado com o anime anterior e comparado com o mangá, o filme, não, o terceiro filme comparado com o mangá e com o anime anterior, ele é insuficiente no sentido de roteiro, porque ele é muito rápido, ele comprime muitos eventos, ele ruxa as coisas, quando você conhece a história, como eu conheço, por exemplo, de já ter lido o mangá, de já ter visto o anime, de saber o que vai acontecer, se você estiver já com esse tipo de background, você não percebe, mas se você estiver abraçando a obra agora, tipo, não conhece o cenário de Berserker, não conhece nada de Berserker, ele vê só os filmes, ele é um filme muito desbalanceado, não quero ser crítico demais, mas ele é realmente um filme rápido, um filme que, comparando com o mangá, comparando com o outro anime, ele corta coisas fundamentais para manter uma estrutura de relação ali, de afinidade, de empatia, de construção de eventos, sabe, tipo a relação do Guts com a Casca. Nesse terceiro filme é o desfecho do Griffith, né, a gente sabe que no segundo filme ele foi aprisionado, ele foi torturado por um ano inteiro, no calabouço do castelo do rei de Midland, por causa dele ter, pode-se dizer, imaculado a Princesa Charlotte, e a honra dela, porque ele ficou abalado pela perda do Guts. Dentro daquele esquema do Griffith, você negar para si mesmo que o Guts era o melhor amigo dele, e o Guts chega num ponto do filme, e isso é importante, que ele fala, o Griffith fala, né, Guts, para si mesmo, né, fala para o Guts, foi a única pessoa que abalou e deixou o meu sonho opaco. O sonho do Griffith é ser o rei, é ser o imperador, é ser a pessoa mais poderosa, é ser alguém que tem o seu próprio território, o seu próprio ser nobre, é ser um grande governante. Essa é a ambição dele como ser humano, sempre foi. E aí o Guts foi a única pessoa que conseguiu fazer com que essa ambição se tornasse pequena, essa ambição perdesse o valor. Então é muito bonita a relação do Guts com o Griffith, exatamente por isso. A amizade deles é muito, mas muito melhor desenvolvida, no mangá, é claro, e no outro anime. Nesse arco nem dá para perceber que o Guts e o Griffith tem uma puta de um vínculo, assim. O vínculo deles é fenomenal. O que o Griffith faz para o Guts, trazendo ele para a família Takanodan, e o que o Guts faz para o Griffith, fazendo o primeiro a pessoa que ele respeita, mesmo não tendo ambição nenhuma, entendeu? A respeitabilidade, respeita... De fato, ele é como se fosse o irmão do Griffith. É o único cara que ele olha como igual. É a única pessoa que ele olha como igual. E, tipo, aí tem a queda do Griffith. O Guts foi embora. Psicologicamente, o coração do Griffith ruiu. A estrutura dele ruiu. Ele fez besteira. Ele foi punido pela besteira. A punição dele é brutal. Ele perdeu os tendões do braço, do pé. Ele nunca mais conseguiria manejar nada com as mãos. Ele tem algum movimento nas mãos, mas não tem força, não tem nem como fazer mais nada com a espada. Cortar os tendões. Não tem como regenerar, ainda mais nessa época medieval. Não tem como juntar os tendões. Ele perdeu, literalmente, ele não ficaria nem de pé mais sozinho. Ele estava debilitadíssimo. Todo cheio de feridas e um ano sendo torturado e mantendo-se vivo ele, né? O rosto dele foi queimado por água fervente, por brasas. Ele está todo deformado, né? A grande aparência, a grande beleza do Griffith, né? Porque ele é um cara bonito. E foi totalmente maculada pela tortura. E ele está ali, à beira da morte, definhando aos poucos. E a profecia se realiza. A profecia é o mundo místico. É o mundo do eclipse. É fazer a causalidade engrenar. A causalidade engrenar é fazer com que o destino do Griffith se cumpra. O destino dele é ser um membro. O quinto dedo, ou o quinto membro da mão divina. É a God Hand. A God Hand é a entidade de seres demoníacos, pode ser assim. De entidades do caos. Deus não são deuses, mas eles são apóstolos. Eles são apóstolos da existência. Eu não sei o certo aí, não ficou claro em Berserker. As minúcias das características, talvez tenha aqui. Vou até mostrar um site para vocês. O Wikipedia. Eu não cheguei a ler porque está em inglês. Mas tem o Wikipedia. Que tem também do Fate Stay Night. Eu estava dando umas olhadas. Opa, bagulho errado. Mas... O Fate Stay aqui. O Fate Stay tem aqui. Tem o Holy Graal. Eu estava dando umas olhadas para entender um pouco. Eu também estou fazendo um review de Fate Stay, né? Então aqui tem o God Hand. Tem algumas informações. Tem o Eclipse. Tem o Barrelite. Tem os apóstolos. É uma informação muito útil para quem está afim de se aprofundar nos mínimos do texto, né? No mangá. Porque você não pega muito essas coisas no mangá. Aí fala um monte de coisa. Tem os personagens. Tem quais apóstolos que já foram apóstolos e tal. Os ovos, que são os barrelitos. Cada um tem uma cor ou uma... É uma chave de portal, né? O barrelito. Ele leva você para o mundo da magia. Entre aspas, né? O mundo da fantasia. Não, o Fantasy é o mundo da materialidade, se não me engano. Então o barrelito, ele leva você para o mundo da... Eu não sei. Do Eclipse ali. Do mundo místico, né? E os apóstolos, aqui dá para vocês verem. Os apóstolos que são antes do Griffith, que é o Fenton, né? Que liguei o nome de Fenton quando ele vira um dos apóstolos. É o Conrad, o Ubik, a Slam e o Void, né? Então tem todo esse esquema aqui do Eclipse. O que é o Eclipse em si, né? Teve o resgate do Griffith pelo Guts. Teve a tragédia de ver o Griffith naquela situação. E o Takanadan sendo um bando de mercenários sendo caçados. Eles têm cerca de 500 membros, mais ou menos, nessa época. Se eu não me engano... Vou cortar aqui. Eu acho que eles têm cerca... Aliás, vou passar as imagens para vocês. Eu acho que eles têm cerca de 500 membros que sobreviveram do Takanadan. São o resquício da tropa, que tinha 5 mil membros em média. E agora tem só 500, mais que isso ou um pouquinho menos, eu não sei. Sobreviveram ao ataque de Middlan e à caçada do rei de Middlan por um ano inteiro sobre o comando da casca. E daí o rei de Middlan manda os Kushans atacarem. Ou os Kushans atacam a tropa do Takanadan, ou o rei de Middlan manda os Kushans atacarem. Eu não tenho certeza qual dos dois. Mas os Kushans, eles são como se fossem os árabes, ou os persas, no cenário de Bersic. Então são o reino do Oriente Médio, do Médio Oriente, que invadem a ilha da Bretanha, ou entre aspas, ao reino de Middlan. E é o reino do Ganesha também, do aquele grande... Depois no Bersacar no mangá tem uns esquemas assim. Você vai ver o Fentu lutando contra esse grande imperador. É um grande demônio também. Que se eu não me engano, ele foi um mão divina. Eu tenho quase certeza que ele foi um mão divina. Que era essa entidade poderosa. Mas é outra história, outras complexidades em relação ao mangá. Voltando para o filme. Então o Grifis é resgatado. Tem todo o esquema do Takanodan ali, de baixa autoestima, de não ter mais comandante. Tem a tropa de ataque do Guts falando. Ah, Guts, seja o nosso comandante. Vamos formar um bando mercenário. Vamos viver um mundo caçando recompensas. Tem o próprio judeu falando para o Guts. Ah, Guts, leva a Casca embora. A Casca tem que ficar com você. É importante você proteger ela. E ele, de caso protege, mas ela ia morrer ali numa luta contra os Kushans. Ele vai lá e salva a Casca num certo momento. O Guts volta para o Takanodan. Ele descobre o que aconteceu com o Takanodan. Ele não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. Ele tinha ido numa jornada, que no mangá tem e no anime também tem. Que é uma jornada de autodescoberta. Descobrir o seu sonho, descobrir o seu propósito. E depois ele retorna. Ele retorna, mas ele retorna, acho que encontra sem querer o Takanodan. E acaba salvando a Casca nesse ataque que eles estavam sofrendo dos Kushans. Que no caso, você é um príncipe dos Kushans. Dentro da saga dele também no mangá é muito legal. Mas aí tem aquele esquema. Daí quando ele volta, ele reata com a Casca. E a Casca tá putaça com ele, mas ela não tem motivo de estar putaça com ele. Por quê? Porque ele foi seguir o sonho dele, que nem o Griffiths disse que era pra seguir. O Guts não fez nada de errado. E a Casca luta com ele. E ela machuca ele. Só que ela machuca ele e ela tem uma relação consolidada. No mangá e no anime tem mais história, tem mais justificativa. Pra ela consolidar a relação e a paixão dela com o Guts. Mas no caso desse filme, é meio rápido, mas tudo bem. Vai lá e de fato o Guts e a Casca se tornam amantes. A Casca quase se suicida. Ela abandona a missão dela. Fala, tô cansada, um ano de combate. Vai lá, Guts. Não sei, vamos desistir. Mas aí não. O Guts salva ela do mesmo ferido. E daí eles acabam tendo uma relação afetiva, romântica, sexual. E consolidando o relacionamento deles. Que é nesse momento que se consolida o relacionamento deles. E também, daí pra frente, eles fazem o plano de resgate do Griffith. Com a informante interna inserida no castelo dos Midland. O castelo do Rei e do Calabouço também. Que não é ninguém mais, ninguém menos que a própria Charlotte. Que é apaixonada pelo Griffith. A Charlotte, a princesa. É muito legal esse esquema de você ver o Takanodan tentando buscar a esperança. Resgatando o Griffith, sendo bem sucedido no mangá e no anime anterior. Isso é muito mais interessante. O resgate é muito mais violento, visceral. É brutal, mas resgatam. E nisso, depois também tem o esquema... Vou falar dessa imagem aqui do Caveira, dos Cook Knights. Ele falando pro Guts. O Guts todo peladão ali. Mas enfim, ele falando pro Guts. É o futuro dele. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer o Eclipse. É inevitável, faz parte da profecia. E aí sim tem o resgate do Griffith. E depois do resgate do Griffith, todo aquele esquema que eu falei antes, que ele me atropelei um pouco. Que é o Takanodan, baixo a estima e tal. Falando um pouco do Skulk Knight. Ele era um grande rei. E ele é um apóstolo também. Ele foi... Ele vendeu a alma dele pra se tornar um apóstolo. Ele sacrificou o reino dele. E a amada dele também. E depois eu não sei o porquê. Mas ele é um apóstolo que tem equivalência de poder com os apóstolos. Ele se rebelou e começou a caçar os apóstolos. E caçar os barrilitos também. Então... Ele tem um nome. Eu não lembro o nome do Skulk Knight. Acho que é Garland. Mas ele é um grande rei. Ele é um grande rei de mil anos atrás. Void e ele são treta de mil anos atrás. E ele é amigo do corpo original do Zodo. Do Imortal. Então é uma treta de mil anos, pelo menos. E os apóstolos mudam. Eu descobri isso no mangá, nos últimos capítulos. E antes dos apóstolos que tem agora tirando Void. Todos os outros apóstolos eram outros. Ou mudaram de forma. Provavelmente eram outros. Mas pode ter que ser mudado de forma também. Mas eram outros apóstolos. Eu acho que, se eu não me engano, é uma teoria. Que o Skulk Knight andou matando apóstolo. Eles não são imortais. O Skulk Knight andou matando apóstolo. Só que o Void é muito forte. Então ele não matou o Void. Mas no caso aí... Voltando. Aí tem a saga do Griffith ficar com inveja do Guts. Tá com a casca. Ele fica puto porque a casca é a propriedade dele. Ele quer que o Guts também seja a propriedade dele. Ele não tem língua pra falar isso. Mas ele expressa isso gesticulamente. Ele gesticula que ele quer ainda a ambição dele de todo mundo ser abaixo dele. Ainda tem o orgulho do cão. Mesmo todo debilitado, todo fodido. Ele tá com orgulho no talo. E é muito interessante ver o Griffith tentando copular com a casca. Porque ele quer ser dono da casca. Eu tô falando copular no sentido de ele definhando ali. Todo engessado. Todo enfaixado. Com o corpo dele humano todo fodido. E tem todo um esquema dele tentar afastar o Guts dela. E fazer ela ficar vinculada a ele. Mesmo na situação onde ele tava. Sem saber que ia ter o Eclipse, é claro. Porque ele não tem bola de cristal. Ele nem sabia que ia virar Fento. Mas... É sim. É surreal, cara. É surreal. O Griffith, ele é um desgraçado nesse ponto. Nesse ponto que ele é um desgraçado. E... E aí tem todo esse esquema do Takanodan. Não tem mais o que fazer. Tem os membros-chave. Tipo o Pippin, o Corpus. O Judeu. E o Rickert. O Rickert, ele tá sendo batedor. Então, ele tá buscando na fronteira ali. Um local pro bando se refugiar. Se esconder, né? Porque o Rickert, ele tá fazendo uns esquemas de espionagem. E nisso, ele não participa do Eclipse também. O Rickert é um personagem à parte nesse momento. Ele é mais novinho. Então, ele não acaba nem participando do Eclipse. Mas tem todo esse esquema do Griffith. Eclipse é ser um sem noção. Sem noção, filha da mãe. E nisso, ele é desperta por um chamado. Que é o chamado de um dos apóstolos. Pra encontrar o Barrelite. E ele vai e encontra o Barrelite. O Barrelite, ele é tipo uma causalidade se efetivando. Ele encontra o Barrelite. E ele abre o portal do Eclipse com o sangue dele. Que é abrir o mundo da... Não lembro. O mundo do éter. O mundo mágico. O mundo místico. Cendido com o mundo real. E é a grande tempestade. Que é o grande Eclipse. Onde ninguém adentra. Tirando Caveira. Porque o Caveira é o Caveira. Que é o Skook Knight. Então... É muito foda isso, sabe? Aí tá a cena dele com a Casca. Tentando... Com a pula com a Casca. É nojento. E depois piora. No Eclipse, no caso. Mas é muito legal essa narrativa de Berserk. Essa relação entre os personagens. Esse desfecho. A Casca, ela não ia abandonar o Griffith. E o Guts também não ia abandonar o Griffith. Se não tivesse o Eclipse, né? Eles vão manter o Takanodan. Eles vão manter os 500 mercenários. Só que, claro, o Griffith nesse corpo humano já era. Não tem destino. É um corpo definhado. É um corpo decadente. Nunca ia voltar a glória dele de perseguir o castelo. De perseguir a ambição dele. Ele tá ferrado. Ele tá nas últimas. Assim. E ele avança em direção ao Eclipse. Essa parte que ele avança em direção ao Eclipse. E de fato efetiva. Sem querer o ritual do Eclipse. Ele entra no mundo do Aether. Esse braço dele é terrível. Ele entra no mundo do Aether. Ele é convidado a se tornar um mundo divino. Ele aceita se tornar um mundo divino. Ele sacrifica os últimos degrais. As últimas pessoas. As últimas carne e osso. Que é o bando do Takanodan. Para subir e ascender a ser um rei. E se tornar um rei. Um rei demoníaco. Mas um rei. Que é um apóstolo. É a saga do Eclipse, cara. E aí é o momento onde você fica puto. E odeia o Eclipse. Porque ele era uma pessoa carismática. Orgulhosa. Competente. Respeitável. Ele até tenta suicídio no certo momento ali. Antes de deixar o Barrelite. Ele tá definhado. Ele tá atrapalhando a existência dele. Não tem futuro. Ele até tenta se matar. Mas ele fracassa até nisso. Ele não consegue se matar. Tético. Assim. É o fundo do poço. Só que o fundo do poço tem um alçapão. E o alçapão é o Eclipse. Então. Ele sacrifica todo o bando dele. Para formar os últimos degrais. Para ele alcançar o castelo dele. Que é ele ser um rei demoníaco. Do reino místico. E aí tem as criaturas malignas. As costas dele nessa imagem. E aí o Takanodan. Sem querer. É englobado pelo Eclipse. Se eles tivessem demorado um pouco mais. Eles não seriam englobados pelo Eclipse. Pouco mais. Um minuto a mais. Meio minuto a mais. E o Guts. Ou a galera ali. Se não tivesse perseguido o Eclipse. Naquela. Na carroça. Que ele tenta fugir. Para ir para o desfecho dele. Para sei lá. Desespero. O Eclipse entrou em choque. E eu vou alcançar o meu castelo. O meu castelo. Ele fica totalmente delirando. Esse delírio leva ele ao lago. Esse lago leva ele ao barrilite. Que é o ovo do rei vermelho. Que é o ovo escarlate. Que é o ovo que propicia o portador. A se tornar um apóstolo. Ou uma mão divina. E tem vários ovos. Outros barrilites. Que infelizmente. Eu não sei a função. Eu não sei ao certo. O próprio Guts. No mangá. Tem um barrilite azul. Que ele carrega para lá e para cá. Eu não sei se ele vai se tornar ou não. Um demônio. Tem o esquema da armadura de Berserker. E o utilizador dela anterior. Que no caso. É o Skook Knight. Vou cortar as imagens. Vou passar o resto delas na mão. Opa. É o Skook Knight. Ele é um. Ele usou a armadura de Berserker. Ele caiu. Ele caiu. Junto dessa armadura. E depois ele usou a armadura do Skook Knight. Que é a armadura própria dele. Lá na. Nome dela. Lá. Não sei se esse nome é meu. Deixa eu ver o nome dela. É na. Slán. É a Slán. Na Slán. Tava lá na imagem da Slán. Mas enfim. Esse arco aqui do Eclipse. Tem a Slán aqui. Que são os apóstolos recebendo o novo apóstolo. O novo governante. Eu não sei qual o poder ou o nível de poder entre eles. Eu sei que o Void provavelmente é o mais forte. Aí tem a Slán. Tem esse cara aqui. Que eu não sei diferenciar pelo nome. Mas deve ser o Conrad. Ou o Ubik. E tem o Void. E a Casca aqui também. Enfim. Esse é o Void. Aí tem todo o Ritual. O Ritual é só Carnificina. É Carnificina na aveia. Eu nem tenho o que falar. Nem tirei nenhuma imagem explícita. Nem nada. Porque eu não quero ficar fazendo. Isso não é legal de fazer essas imagens explícitas. O Berserker tem nudez. O Berserker tem cenas pesadas. Tem estupro. Tem cenas. Gore. Gore violento. Principalmente no mangá. No anime de 2008 também. Tem um. 1998 também. Tem um pouco. Aqui nesse anime é um pouco menos. Então esse anime também é inferior em gore. E em violência. E em atmosfera também em geral ele também é inferior. E em palheta sonora também ele é inferior. Na verdade esse filme aqui ele é bem mediano. Os três na verdade. E esse terceiro filme ele não engrandece tanto também. Ele é um filme mediano. Mas é Berserker e eu gosto. Não que eu seja fanboy. Mas eu gosto. Aí tudo o esquema do Griffith ser elencado. Olha o patamar. Olha o pilar. Que é a mão. A grande mão. E o Guts acaba caindo nessa grande mão. Essa elevação aqui que o Void conjura. Que é o templo. O templo não é. O púlpito onde ele consegue maturar. A sua última. O último momento de vida dele. Para alcançar o castelo. E aí tem o. Acho que é o Slum ou o Conrad. Eu não sei. A Conrad é o Ubiqui. Eu não sei qual dos dois. Tá enganando ele com uma. Com uma. Um ludibriar. Que não é bem um ludibriar. É só reforçando uma coisa que ele quer de fato na alma dele. Que é ascender até o castelo lá. E aí ele sacrifica mesmo. Manda. Aí o sacrifício que ele fala é bem aqui mesmo. O. Ah. O nome do cara. Pera aí. O Void. Nossa. O Void de fato faz o. O estigma. E joga para todo mundo do Takamadan. E todo mundo vira. Sacrifício. Os demônios ao radar. São demônios pequenos. São demônios fortes não. São demônios bem medíocres. São um café com. É. O café da manhã do Guts. Com a espada do Dragon Slayer. Isso aqui. É. Demônio de boas. É. Tranquilinho. Mas para o Takamadan é um genocídio. Sobra ninguém. Tem a batalha do Pippin. Tem a batalha do judeu. Tem a queda do Corpus. São três quedas centrais. Assim. Muito tristes. Tem também um cara da tropa de ataque. Que eu não lembro o nome agora. Que é um cara. Muito gente boa. E o Guts fala o nome dele. Que é um dos primeiros amigos dele. Da tropa de ataque. Também dá muita dó. E a Casca. No desespero. Impotente. Não tem nada o que fazer. E aqui o Rickert do lado de fora. E o Caveira lutando contra o guardião do Tempestade. Que é o Zod. Que estava dando uma de. De. Sei lá. De. De chefe de segurança. Do Eclipse. E conversando também com o Caveira. Daí o Caveira consegue se desvencilhar. Do Zod. E avançar para dentro do Eclipse. Resgatando a Casca. Com o Stigma. E o Guts com o Stigma. Que são os sobreviventes. Mas nesse meio tempo. Já tem a. A morte de todos os membros do bando. São consumidos. Assim literalmente. E o nascimento do Fento. O Griffith só como o Fento. Tem toda uma metáfora existencial. De. Transpassar. Transcender. A existência humana. Para uma transcendência. Para uma vida imaterial. Uma vida mágica. Eu não sei nem as palavras que eu uso aqui. Mas é a vida. Do campo da origem da existência. Da energia plena. Que não é o campo da matéria. Ou da fantasia. É o campo da realidade. E o Guts. Impotente também. Completamente refém. No anime e no mangá. É melhor. Aqui não fica tão claro. As coisas que acontecem. E o Fento. Quando ele nasce. Ele só vai lá. E faz o que ele tem que fazer. Que é uma filha da putz. Se do caralho. Ele estuprando a casca. E o Guts. Já matou um monte de demônio. Que ele matou o demônio. Na mão. Com faca. Com espada. Com garra. Ele usa um chifre. De um dos bichos que ele mata. Para matar bicho. Para ferir bicho. Para se defender. Mas no fim das contas. Ele acaba perdendo o braço. Prendendo o braço dele nos dentes. Enquanto a casca é estuprada pelo Griffith. Ele é um ponto braço. Nessa que ele é um ponto braço. Ele é um ponto próprio braço. Para tentar salvar a casca. Ele dá pau para o poder do Griffith. Que é um poder sobrenatural. De matéria e espaço. Tempo e espaço. Ele dá pau para o poder dele. E quase chega. A fazer frente ao poder do Griffith. Nessa cena aqui. É muito foda isso. E sem a armadura de berserker. Sem nada ainda. Sem braço. Acreditar sem braço. Mas ele acaba perdendo. E aí ele é dominado. Paralisado. E perde o olho. Também. Enquanto a casca. Estuprada. Sobre a casca. E o prazer que ela sente. Ela infelizmente sente prazer. Quando ela transa. No estupro dela com o Griffith. Com o Fento. Ela infelizmente. Ela inevitavelmente. No mangá. No outro anime. Nesse aqui. É inevitável. Ela acaba. De fato. Sentindo prazer. Isso acontece. Não sei porquê. Mas. Quando a consciência dela. Destrói. Colapsa. Colapsou. A casca colapsa. Ela perde completamente. A capacidade de manter a sanidade. E o Caveira resgata eles. Briga um pouquinho com o Void. Mas resgata o Guts. E a casca. E aí. Todo membro do Takanodan. Vão embora. Para o mundo da. Sei lá. Não sei qual mundo que eles vão habitar agora. Só os espíritos dele. Mas eles foram consumidos pelos demônios. Não sei o que aconteceu com a alma deles. E aí é o Guts. Pós. Eclipse. A casca pós-eclipse. A casca. Pergação de idade já. Já não é mais a casca. Agora ela é. Piada nem a gente falando. Sem querer ser grosseiro. A batata. A gente falava isso. A gente falava isso. Nos fãs da vida. E o Guts é o Gustavo. A gente brincava. O Guts é o Gustavo. E a casca é a batata. É uma brincadeira. Nada por mal. Aí o Guts. Desesperado. Correndo. Depois de. Acho que ficou 3, 4 dias desacordado. Cheio de ferida. Essa cicatriz no peito dele. Não mostra nesse filme. Mas ele leva um puta bom corte dos demônios no peito. Violento. No eclipse. E não mostra direito nesse filme. Esse filme é bem estranho. Não adapta direito. Mas ele correu a noite inteira. O dia inteiro. Desesperado. Sem saber o que fazer. Pela situação que aconteceu. Pelo trauma. E anoiteceu. Quando anoiteceu. Ele tá com estigma. O estigma dele é um chamariz. Porque ele é um sacrifício. E todos os demônios podem consumi-lo. E ele encontra o Caveira. O Caveira tá ali. Só dando um suporte moral. Não tem o que fazer. Fica quieto. Mas o Guts lutando contra. As primeiras assombrações. Que ele já tá entre o mundo humano. E o mundo místico. Ele já não tem mais a... Não existe mais pra ele normalidade. A normalidade dele é completamente. Caos. E o mundo místico. E aqui eu desfecho. Quando ele já tá com o Dragon Slayer. E já tá na nova saga. E o filme acaba aqui. Então. É uma bela história. O Berserker é incrível. Não tem como falar. Me despeço então com esse terceiro filme. Com altos e baixos. Como eu falei. Não é uma grande adaptação. Não é uma grande... Não tem... Não consegue transcrever tão bem a atmosfera do original. E eu acho. Isso é um pecado da minha parte. Que o anime de 2016, 2017. Que é a adaptação que todo mundo odeia. Consegue pegar a atmosfera melhor do que esse filme. Eu acho que consegue transcrever melhor a narrativa do que esse filme. No entanto, o filme consegue ser competente em pôr uma espinha dorsal. Um esqueleto. Repor esse arco. Refazer esse arco. Pra reapresentar a nova saga. Que seria completar a adaptação do mangá. Então ele é um ponto de partida. Mas ele não dá conta de fazer o negócio como poderia ser feito. É um filme longo. Tem uma hora e cinquenta. Esse terceiro mais. Mas enfim. É um pouco triste isso. Do filme não dar conta. Eu sou fanboy também. Eu tô dando muita grandiosidade pro mangá e pra obra. Porque como vocês veem. Eu cultuo muito a obra desde o começo. Então é um pouco erro meu. Querer inflar demais as coisas. Mas eu acho o filme ele podia ser bem melhor. Agora. Na parte de relacionamento da casca. Nos momentos. Na animação. Ele melhorou muito a animação desse terceiro filme. Ele é bem mais consistente que a do primeiro. E do segundo. Na parte de narrativa visual. Também ele é bem consistente. Bem amarrado. E aqui. Que deveria ter o destaque do Pippin. Do judeu. E do Korkus. É o desfecho deles. Não tem muito tempo pra destacar eles. Nos outros dois filmes. Eles ficaram muito apagados. Infelizmente. O Griffith. A relação dele com o Guts. Também não foi muito bem desenvolvida. Mas faz parte também. A casca. E o Guts. Desenvolveu mais ou menos. No segundo filme. E faz sentido essa do terceiro. O desfecho que teve com o afeto dos dois. Com o amor dos dois. E o sacrifício. E o eclipse em si. Que é a parte onde o mundo colapsa. O universo colapsa. Que é a parte dos barrelitos. Que é a parte dos demônios. Que é a parte dos mundos divinos. Que é muito complicado. E até agora. Pelo menos eu não consigo me lembrar de memória. Mas devo ter lido no mangá. Algumas coisas aqui e ali. E eu ainda não consigo construir. O entendimento desse macro universo. Para mim é uma obra inacabada. E esse macro universo. Eu consigo alguns elementos aqui. Um elemento da Flora. Que é a mestra da Xerarque. Algum elemento do mundo místico. Do mundo das fadas. Que explica algumas coisas. Mas eu não tenho de cabeça e na ponta da língua. A narrativa da explicação do contexto de criação da existência do cenário de Berserker. E eu não sei se ele conseguiu. Talvez esteja naquele negócio que eu mostrei na página da internet. Algumas informações que eu tenho que ler aquilo direito. Para saber mais coisas. Detalhes. Mas eu fico muito boiando mesmo. Na fundamentação mitológica de Gênesis de Berserker. Eu fico boiando mesmo. Eu não sei direito o que é uma mão divina. Eu não sei direito como funciona o cenário. Teve muitas informações que eu captei no mangá. Que são coisas dispersas aqui e ali. E eu não consigo afunilar na minha cabeça agora. Eu teria que ler de novo e fazer uma reelaboração. Então eu fico devendo nisso. Peço perdão. Mas vocês podem ver outros vídeos de outras pessoas que fazem essa elaboração. Deve ter muitos outros vídeos na internet fazendo essa elaboração das mãos divinas. Da estrutura mitogênesis do universo de Berserker. Da fantasia. Enfim. Do mundo de etéreo e do mundo material. Que é o mundo da fantasia ou fantasia. Todo o esquema de progressão do Griffiths até ele se reencarnar no mundo material. Como ele reencarna. O papel que tem o filho do Guts. E entre aspas dele que a casca ficou grávida. Quando o Guts e ela copularam e fizeram um filho. Mas também não dá pra saber qual interferência que teve. Porque o filho nasceu todo zoado. Por causa da copulação que ela teve com o Griffiths. E também porque foi estuprada pelo Griffiths. Não dá pra saber quais as anomalias que causaram no menino. E ele é central. Esse menino é central. Pro desfecho da obra. E ele aparece na última página do último capítulo que foi lançado. E fica em aberto. Mas é central. É central. Tem o esquema do Skook Knight. A caçada deles contra os apóstolos. E como o Guts teria que fazer o desfecho dele contra os apóstolos. E contra o próprio Griffiths. E obter a vingança. E a casca já tinha consciência agora. Também como ela superaria o trauma dela. Que é absurdo mesmo em relação ao Guts. Em relação a tudo que ela passou. Pra conseguir ter um happy ending. Um final feliz em Bersic. Por incrível que pareça. É uma obra dark fantasy. Limbo. Gore. Pesadíssima. Em todos os sentidos. Violência total. Em todos os sentidos gráficos. Em sentido humano. Em sentido moral. Todas as tretas relativas aos reinos. Que estão envolvidos também. Nesse grande micro macro espaço. Micro macro cenário. Multiverso de Bersic interno. Que é por exemplo os Kushans. E também os outros reinos periféricos. Como os que perderam a guerra contra Midland. Os Tudor. Entre outros elementos ali do cenário. Que poderiam ter sido desenvolvidos. Enfim. Porque o mundo estava entrando em uma espécie de era das trevas. É dito isso. O mundo entrou na era das trevas. Na idade média. Entre aspas. Na idade da... Enfim. Comparado com o terror absoluto. Com o sacrifício de muitos humanos. Com a decadência. Com a corrupção. Com o sacrilegio. Com a maldição. Com o inferno vindo. Acendendo para a realidade. E isso é Bersic. O inferno acendendo para a realidade. Se tornando a realidade. A realidade se tornando o inferno em si. Então uma pena. A obra fica inacabada. Esse filme aqui ele dá conta de passar a estrutura. Com a espinha dorsal do negócio. É bom. Mas é insuficiente. De acordo com a minha análise. Mas é bonito ao mesmo tempo. É um desfecho. É a minha despedida. Porque eu não vou fazer mais review do mangá. Ou de outras coisas relativas ao Bersic. Provavelmente não. Com a certeza que não. Então... E é uma obra inacabada. Que eu fico muito triste. Muito pesar pelo Miura. E muito feliz. Muito feliz pela obra que ele me disponibilizou. E muito grato. Muito agradecido. Por todo esse percurso que eu tive com ela. De quase 20 anos. Com esse mangá há mais de 15 anos. Provavelmente. Desde que começou a ser lançado no Brasil. Então agradeço mesmo. Sem palavras. E é isso. Essa é a finalização desse review. E agora continuo com os outros dois filmes. Que formam a pirâmide. Que é o Fat Stay. E o Kizunomunogatari. Kizunomunogatari semana que vem. Fat Stay. Finalizando. Também essa pirâmide. Ou intercalado de filmes que eu estou fazendo. E depois eu vou fazer alguns vídeos de debate de... De OCPFD. Aí eu volto com o Bersic um pouco. Mas é mais para juntar as três obras. E fazer os paralelos entre elas. Então... De Bersic. Puramente Bersic. É... Acabo por aqui. E... Bom... Peço perdão por ser narrativa demais durante os vídeos. E... E por ser um review um tanto fanboy também. Às vezes. E por não ficar elaborando... Temas centrais. É... Pegando, pincelando coisas que poderiam engrandecer. Ou... Ou poder debater com mais profundidade. Eu também não fiz isso com muita... Nos FDs eu não faço muito isso. Eu faço isso mais nos OCPs. Eu vou fazer isso nas OCPs. Os FDs é mais para dar uma review geral do anime. Uma... Falar um pouco das estruturas macros do anime. Das estruturas estéticas. Das estruturas narrativas. Estruturais. Do que compõe os... As partes do anime. Que compõem o todo dele, né? Enfim. Esses filamentos da obra. Pode ser assim. Filamentos da obra. E acabo não focando muito na... Numa abordagem mais meticulosa. E também não sei se tenho capacidade para isso. É uma meticulosidade de crítica. É... Um paralelo desdobramento e tal. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu não consigo. Mas... Birds que está muito parando para a manga. É um ótimo... Um ótimo cenário para isso também. Peço perdão por isso também. E é isso. Acabo por aqui mesmo. Não vou me estender mais. E desculpa por ficar longo o vídeo também. E falou as pessoas até o artigo. Ou até os novos vídeos do canal. E dos outros reviews também de outros filmes. Obrigado por me ouvirem. E falou-se.